Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Descrição completa com benefícios, link na descrição e aí beleza? Esse é mais um Gameplay para você que deu like lá no último vídeo do Gameplay, estou trazendo especialmente para você, então se você gosta desse tipo de conteúdo deixa o like para eu saber que você gosta e que você acompanha esse tipo de quadro aqui no canal, beleza? Mesmo que seja só você, eu trago conteúdo especialmente só para você porque aqui quem manda é o usuário do canal Balde Sacana e o Tom Bars. Nesse vídeo vai ser tipo assim, vamos fazer um negócio ficar mais interessante, um desafio que funciona da seguinte forma, o vídeo acaba quando eu perder, então vamos ver se esse vídeo vai ficar longo, porque certamente eu sou fera né, eu sou fera, então eu acredito que não vou perder facilmente, então já deixa o like para fortalecer e inscreva-se, se não é inscrito, e sem enrolação, bora! Já estou aqui no jogo aqui do Sonic e bora que bora, bora que bora, primeiro tutorialzinho é claro né, para ensinar a gente a jogar e eu estou indo muito bem até agora e vamos ver aí até onde a gente vai conseguir chegar aqui nessa jornada, nesse game que é muito top, eu gosto desse jogo aqui. Eu sempre joguei ele né, mas tem algum tempo que eu não jogo, não quero jogar, porque falta de tempo mesmo, e com a volta aí do quadro de games aqui no canal, então a gente vai lançar aí cada vez mais, e até agora no momento tá, estou indo aqui super bem, vamos ver a partir de agora, porque o tutorialzinho já acabou, agora é eles por elas, e nós por todos, e vamos ver aí nessa bagaça aqui que vai acontecer, por enquanto, opa, esqueci de pegar a estrela ali, por enquanto tá indo bem, que não perdi ainda, quase que eu bato no caranguejo ali, eu já tenho super poderes aqui, lancei, e bora, 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 bora que bora, opa, quase, ixi, é um monstro agora, será que eu vou escapar desse monstro? Lembrando que já tinha muito tempo que eu jogava isso aqui, já estava com mais de ano, moto passando ali é foda na gravação, vamos lá, não posso parar, porque afinal de conta, é um desafio né, eu paro o vídeo quando realmente eu perder, então não pode fazer barulho de moto, de carro, de avião, de abaquato, eu não posso parar, porque senão perda a concentração, vamos lá, monstro aqui já, opa, espera aí, deixa eu me concentrar, eu conversando aqui com você, já estava me desconcentrando aqui, eita, oh, troca, eita, perdi ali os anelzinhos, eu acho que eu não vou conseguir entregar nada de anel lá na frente, se eu conseguir passar né, desse baitola aqui, vamos ver aqui ainda, o pior que não tenho nada, nada de anelzinhos, então qualquer mais coisa que me atingir aqui, é morte na certa, e vamos ver, até agora eu estou indo bem, e bora, eu tenho que atingir ele, para matar, nossa errei, eu tenho que bater naqueles trenzinhos redondinhos que aparece verde ali, então eu falei, mas o jogo continua, o jogo não para, porque afinal de contas, eu não vacilei em nenhum momento né, só não consegui foi matar o monstro, e o bom desse jogo, que ele não para, não tem assim uma fase, é infinito, enquanto você estiver dando conta que você está jogando ele, que é uma coisa super bacana, e é por isso que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo né, para o desafio em games aqui, e só acaba quando eu perder, assim é o nosso vídeo, a nossa game play fica cada vez mais bacana, deixa nos comentários, já, oh, oh, aqui, eu não perdi, não, perdão, realmente eu perdi aqui ó, é galera, eu fui falar aqui com vocês aqui, acabei me desconcentrando, entendeu, esse aqui foi pouco demais, eu vou trazer um segundo vídeo aí, para me ver até onde eu consigo ir, esse aqui foi pouquinho, mas foi super bem, muito bacana, espero que vocês tenham se divertido, deixe o like para fortalecer, deixa nos comentários aí, falando se eu vou conseguir passar, pelo menos, o tempo, fala assim, ah, não vai conseguir passar nem de 5 minutos, nem de 3 minutos, nem de 4 minutos, coloca o seu tempo aí, acha que no próximo vídeo eu vou conseguir passar, quanto tempo, eu quero ver aí, o seu comentário, quero ver esse comentário, lembrando, se você deixar o vídeo, deixa o seu comentário, no próximo vídeo você já participa aqui comigo, ok, até o próximo vídeo, fui!